Olá, eu sou a Dani do canal Vira Virou Portugal. Daqui a alguns dias eu vou fazer uma viagem e fui atrás do meu cartão europeu de seguro de doença. Do que se trata? Quem pode obter esse cartão e para que ele serve? É o que eu venho contar hoje para vocês. Então, vamos lá comigo! Esse cartão é um cartão físico, como qualquer cartão, de modelo único na comunidade europeia, além de Ristenstein, Islândia, Noruega e Suíça. É um cartão individual, nominativo e gratuito. Para que serve? Ele permite que a pessoa que o possua tenha assistência médica pública durante a sua estadia temporária em algum dos 27 países membros da União Europeia, ou de Ristenstein, Islândia, Noruega e Suíça. Ele pode ser utilizado quando a pessoa precisar de algum cuidado de saúde quando ela estiver temporariamente em algum desses países. Um exemplo, eu vou fazer essa viagem em breve e caso aconteça alguma coisa, eu me sinta mal, precise de alguma assistência médica, eu vou com esse cartão até alguma instituição de saúde pública e eu serei atendida da mesma forma como se eu estivesse aqui em Portugal. Essa assistência médica, ela é prestada pela segurança social do país em questão, do país em que eu estiver. E por conta disso, alguns procedimentos terão que ser pagos mediante uma taxa moderadora ou então por sistema de compartilhação. Uma coisa que é bom salientar é que este cartão não é um seguro de viagem, tá? Um seguro de viagem, vocês estão acostumados, ele abrange várias situações, um exemplo extravio, roubo de bagagem. Não, não, não. Isso aqui é simplesmente assistência médica nessas condições que eu falei. E quem pode requerer esse cartão? Os trabalhadores abrangidos pela segurança social, os não ativos, os pensionistas e familiares, os utentes do Sistema Nacional de Saúde, os beneficiários do subsistema de saúde público e privado. Como obter esse cartão? Bom, eu vou contar agora a minha experiência. Eu havia pesquisado no site da segurança social, cheguei até a preencher um formulário ali, porém chegou no final, ele falava que teria que ir diretamente à segurança social. Foi o que eu fiz. Cheguei lá, que eu queria obter esse cartão europeu, eu fui encaminhada para uma senhora que prontamente me pediu apenas o cartão de residência e em poucos minutos ela me deu um papel com o meu número provisório já do cartão. Ele leva um tempo para ser produzido e para ser encaminhado para a sua residência. Então, nesse caso, vamos supor, eu vou viajar e o cartão ainda não chegou na minha casa, não tem problema, eu levo esse papel comigo que ele já está valendo, tá bom? Quem tem o cartão cidadão também é a mesma situação, tá? A validade do cartão é de 3 anos e a renovação, eu vou até deixar aqui na descrição o site da segurança social, que ali dá todas as informações de como fazer a renovação. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, eu vou deixar aqui na descrição não só o site da segurança social, como o do Sistema Nacional de Saúde, que ali eles dão mais informações sobre o cartão e dúvidas que vocês possam ter, seria um lugar ideal para esclarecer todas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quem gostou, faz o quê? Dê um like e se inscreva no canal. E não esqueçam também de nos seguir no Instagram, ali vocês já vão ter uma dica para onde eu vou logo logo, tá? Então, é isso por hoje. Tchau, tchau!